Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Não encontrei a minha vida Não tens nada a ver com isso Olha, aproveitavas o atraso e vestias qualquer coisinha de jeito Isso é uma desculpa Eu estava trabalhando Oh, I can see it. It's pretty hard to miss How much did you spend on this? $6.820 Are you crazy? We have a microwave And a stove Sem uma cunha com mais dos teus pais eu não sei ser muito real Olha lá da caralho, preciso de lá dar alguma cunha eu Mas diz que se trata de cunhas nem se trata de ser realista É uma questão de opções, eu tomei a minha, ponto final Tomaste a tua e agora estás a pensar em tirar outro curso Olha que merda Olha, eu também fui para Costa e não me arrependo Pô, e o que é que tu fazes? Recebes às mesas Olha, foda-se Ah, vai Olha, ao menos faço lá alguma coisa da minha vida, tá? Ao contrário de certas pessoas Olha, olha, olha Obrigado por vir comigo hoje Eu realmente precisava Eu realmente precisava Eu acredito em você também E então eu foste em uma cunha Por que? Honestamente? Eu nem sei Eu não sei É só Toda essas pequenas coisas estupidas Estão Estão tão fora da mesma coisa Você me ama Você dois amam a cada uma Eu não sei Você só precisa voltar à mesma página Eu acho Mas às vezes é que você não está até parte do mesmo livro, sabe? Sim Você sempre está para provar alguma coisa? Por que? O que foi? O que é que foi? Quem é que foi? Quem é que foi, cara? Andréia, vem! Vá para caralho, meu! Tenho calma, Andréia! Vá para onde você vai ter calma! Eu estou calma, cara! Eu só quero ver esta merda! Dá-me a mala! Larga-me, caralho! Eu vou te deixar dar cabo da mala! Dá-me isso! Mas tu não me mandes! Eu faço o que quiser! Dá-me a mala! Chega desta merda! Oh, cala! Tu também! Andréia, dá-me a merda da mala! Vai para caralho, meu! Eu estou a passar com estas merdas! Chega! 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 Trouxe-te longe de mim! Isso caralho é longe! People say that there is a God and... I just... If there was, like, she would be here. Makes no sense.